A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa vai votar hoje à tarde o projeto do governo que altera a gestão dos hospitais universitários. A votação que estava prevista para ontem foi adiada após pedido de vistas de deputados. Silvano Brito tem as informações ao vivo para a gente. É, Cid, esse assunto tem causado polêmica. O Ministério Público já se pronunciou chamando esse projeto de uma privatização travestida, que seria a terceirização da gestão dos hospitais universitários do estado do Paraná. Aqui em Londrina já houve protesto, na UEL, alunos também da UEM em Maringá fizeram protestos contra esse projeto. E atendendo então ao pedido dos gestores dos hospitais universitários, o deputado Tiago Amaral, que é da base do governo, ontem pediu vistas a esse projeto, pediu a suspensão e deve apresentar emendas ainda hoje. Uma vez que esse projeto de lei, ele está em regime de urgência e ele deve ser discutido então a partir da uma e meia da tarde. Tiago Amaral, na conversa que nós tivemos, diz que propõe que a gestão dos hospitais continue então com as universidades e somente serviços sejam terceirizados, mas que isso não iria interferir na gestão. E também a contratação de funcionários terceirizados que poderia ser feita a partir então dessa proposta, como ele explica para a gente. Então as emendas que nós estamos estudando aqui para apresentar são as emendas que estão sendo construídas junto com a própria universidade, junto com os hospitais universitários que estão aqui em Curitiba, fazendo esse debate mais aprofundado. Então são emendas que realmente devem garantir que o projeto, ele melhore a condição de trabalho, de relacionamento e de ação da universidade, do hospital e das critérias de estado da saúde, pensando na população. Mas não é um projeto que vá diminuir a capacidade de trabalho, diminuir as responsabilidades e as atuações dos hospitais universitários e também das universidades. Não é essa, não é, é justamente a gente que é trabalhar nas emendas, é essa ação para que o texto da lei ele traga realmente isso que eu estou colocando aqui. E é isso que a gente está construindo em conjunto com os HUs. Então esse projeto, ele vai ser apresentado na CCJ, vai ser discutido, deve ser votado ainda hoje, mas ele deve passar por outras comissões antes de ser aprovado. E aí não tem prazo para que isso aconteça, como também explica para a gente o deputado Tiago Amaral. Pode apresentar elas em âmbito de comissão de importação e justiça, mas o local mais adequado para a apresentação delas é no plenário ou nas demais comissões temáticas. Então a gente está discutindo aqui ainda, se a gente conseguir concluir, a gente pode apresentar ainda nas comissões. Mas com certeza serão apresentadas essas emendas a esse projeto, ou hoje ou assim que esse projeto entrar na pauta aqui da Assembleia. Lembrando, eu como parlamentar e outros parlamentares não tenho a opção de escolher o projeto, de quando o projeto vai para a pauta ou não. O papel do parlamentar é de fato de discutir o projeto e apresentar emendas. E é isso que a gente está fazendo com as pessoas que realmente conhecem da gestão do hospital, da estrutura do hospital. Então ainda tem muita coisa a ser discutida, alinhada na comissão de conselho e justiça. E a gente lembra que o governo do estado já tem feito terceirizações, como em algumas escolas do estado, para a alegação seria melhorar aquilo que está deficitário. Obrigado, senhor Cid.